Olha aí, gente, os ventos aqui, ó, já arrancou meio um de feio, velho, o sacudinho, o cheiro que tava dentro de casa, a rede elétrica balançar, acudiu muito aqui já a energia, o mundo tá de todo canto assim, as tempestades feia, é, isso aí, é a volta de Jesus, gente, Jesus tá voltando, e o povo não se curva diante dele, mas só com brincadeira com Deus aí, ó, isso aqui é sério, tá vendo? Nem chove nem nada, agora o vento é grande, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, olha aí, gente. Ó, gente, o que é que o vento fez aí, ó, mostrando aqui pra vocês, tem goteira, água pra todo lado, molhou dentro de casa, tristeou aqui, ó, a bagaceira aí, a bagunça, ó, chuva, agora a tarde, três horas pras quatro, chuva com vento aí, a tempestade é demais, gente, olha aí, ó, volgando aqui, ó, visteou tudo, gente, olha lá, ó, arrancou o pé de catingueira ali, ó, o que é que o vento fez, ó, quebrou, tá vendo, gente? Catingueira lá no chão, ó, arrancou o pau por arraízo ali, ó, arrancou o pau por arraízo aqui, gente, é desmanteio, derrubando algaroba, derrubando é tudo, olha, as forças do vento lá, o touro algaroba, derrubou manda a carula dentro do curral também, gente, olha ali a força, ó, Ronaldo, a emburana caiu dentro do curral, ela agora tá vindo pro ente, gente, a chuva tá indo pro nascente, vindo do nascente, ela agora tá vindo pro sul, voltando pro ente, arraízo, é vento, gente, vento, ó, desteou a casa toda, precisa subir pra teia, eita desmanteio, menino, chuva é bom, mas de jeito assim não presta não, ó, causando prejuízo aí, gente, tvws conectada, segurando tudo pra jogar ao vivo pra você aí, gente, é, derrubou o pé de catungueira, o celular tá molhado, tô tentando aproximar, não consigo, mas vou tirar as fotos aí, jogar no, no estado do zap, no instagram, no facebook, ela moderou, gente, de novo, ó, ela passando aqui, o primeiro que foi jogar foi na moto aqui, quebrar a carinaje, porque deu uma rebanada aqui nas teias dos quartos, na garagem onde tá a moto aqui de lado, nem eu mostrei a vocês, a casa tá cheia d'água, olha aí, gente, a rebanada onde deu, a gente pegou lá na moto, quebrou tudo aí, arrancou, deixa eu ver aqui, gente, deixa eu ver lá, a que tem em cima lá, olha, arrancou a teia da casa da Ana, não arrancou não, derrubou o pé de uma da Caru, dentro do curral ali também, em Burana, a vez foi com açoita a chuva hoje, menino, e o cheiro disto, a ave, porra, só neblina, gente, ó, só neblina, corre na água nos duros, não choveu não, porque teve muita tempestade, ventos, já mostrei aí, já filmei tudo, ó, gente, ó, o grau, bye bye, até os próximos vídeos, gente.